E aí a gente pensa, nossa o Grupo City vai chegar, sim vai, mas tem muita coisa pra rolar embaixo da ponte Fala galera do YouTube, beleza? Eu sou o João, esse é o canal João Bahia, o canal de torcedor pra torcedor E se você caiu aqui de paraquedas, não esqueça, abra seu paraquedas, vá deixando seu like, vá se inscrevendo Vá deixando aí o sininho ativado pra não perder nenhuma das notificações E vá também clicando no botão valeu demais, que ajuda financeiramente o canal Estamos passando por uma maneira complicada e eu vou precisar demais do auxílio financeiro de vocês E acredito que posso contar com vocês pra ajudar esse projeto a permanecer vivo O Bahia, além da queda, o coice, Mano Menezes, ex-técnico tricolor, aciona o Bahia na justiça por verbas trabalhistas O valor da causa chega até 291 mil reais O treinador cobra do clube FGTS a multa do período que esteve no comando do tricolor de setembro a dezembro de 20 A matéria foi publicada no GE hoje por Tiago Lemos E o técnico que está hoje no Inter, ele acionou o Bahia no TRT da 5ª região da Bahia Por atraso do recolhimento do FGTS no período que durou seu contrato do clube De 8 de setembro a 31 de dezembro Lembrando, a gente discutiu muito sobre FGTS não recolhido com barauna E aí você tem aí um corte com barauna falando a respeito disso E você pode ver aí em vídeos anteriores aqui no canal A ação com a apuração de GE, ela é de 291, ela pode chegar a 291 mil reais Sendo que 192 mil são multas E aí a assessoria do Mano não vai se manifestar a respeito De fato, é mais um passivo para que o Bahia tenha que pagar trabalisticamente E aí o Bahia é acionado, e aí haja tempo E isso implica em outras coisas A gente comentou no evento da série, perguntando ao presidente Se havia a necessidade de as certidões negativas estarem quitadas e ok Para o desenvolvimento da SAF Engraçado que quando o Vitor veio aqui nessa casa Eu repliquei a pergunta E aí ele disse que para a SAF ocorrer não existe uma coisa atrelada a outra E você pode ver também, aqui no canal tem, além da live completa Tem o corte específico, contextualizado, falando a respeito disso Bom, o Bahia quitou a sua dívida com o BASA A respeito daquela questão lá dos ingressos, do empréstimo que foi tomado E que não foi pago, e que o Bahia empurrou com a barriga Que fez um acordo, e aí foi quitado Só que existe um outro processo que está aí rolando A boca miúda, que é do Opportunity E vale a pena trazer à memória Talvez aquilo que não traga esperança O Bahia vendido 51% das suas ações ao Opportunity Em 98, e ficou até 2006 E nesse período de Opportunity O Bahia ficou administrativo muito mal Em 97, ele caiu para a segunda divisão E voltou em 2000, graças a João Avelange Pois o Bahia não conseguiu subir em 98 e em 99 Já em 2000, 2001 fez uma Copa Avelange Ok, ele tem chegando até as finais Foi nas oitavas de final E aí, a diretoria errou demais com esse dinheiro do Opportunity E o Bahia caiu de novo em 2001 Em 2002, né? É uma queda E finalmente, em 2003, foi rebaixado novamente Após o péssimo campeonato E sendo saco de pancada O Bahia caiu na Fonte Nova Depois de um placar de 7x0 Em 2004, o Bahia montou um time muito forte para a segunda divisão Foi muito bom Eu lembro bem disso E aí, indo à última fase da competição como grande favorito Mas, aí teve uma má organização e desinteresse da diretoria Que não fizeram com que o Bahia subisse de divisão E aí ficou nessa penumbra Classificou-se em 2005 para o quadrangular Mas não subiu Em 2005, ele caiu com vitória Para a terceira divisão E aí, na Copa de 2007 Na Copa do Brasil de 2007 O Bahia ocupava a 12ª colocação em ranking da CBF E em 2002, ficou em 5º lugar E em 2003, teve o artilheiro Nonato Com 9 gols A gestão de Marcelo Guimarães Ela levou o Bahia ao fundo do poço E com o fim dessa gestão Foi eleito o Petrônio Barradas No Baiano, em 2006 Ele foi eliminado por Colo-Colo de Ilhéus Que seria o campeão Na Copa do Brasil, foi eliminado por Ceilândia Perdendo por 2x1 na Fonte Nova Na primeira fase do torneio Na Série C Dava indícios que ia fazer uma campanha boa Mas, foram péssimas atuações E o clube chegou a perder em 7x2 Por ferroviário E 2x0 por Ipatinga na Fonte Nova Um jogo que teve invasão Eu lembro bem desse jogo O Bahia foi muito mal administrado Aonde eu quero chegar? Toda essa péssima gestão Que ela veio culminar Com o colapso quase do clube Ela gerou ao Bahia dívidas Em 2006 O Bahia chega ao oportuno E fala Me dá, me devolve Eu pago as dívidas E a gente fica de boa E aí os gênios da época Eles amarraram um acordo E esse acordo foi destrinchado Da seguinte forma Olha, você me deve 40 milhões 10% dos atletas que você vender Do valor dos atletas que você vender Em 2007 é mil 20% em 2008 E 30% de 2009 A 2023 Essa dívida Depois do processo E depois de todo O arrumar Ela ultrapassou 100 milhões Aí a gente para Pô, velho É barril O Bahia é cheio de dívida Aí o Bahia fala assim Não, pô O CIT vai pagar tudo E aí o Bahia precisa fazer acordos E a gente achava No evento da CEL Que foi perguntado isso Que já havia esse acordo Na justiça Pois No final de março Foi juntada uma petição Dizendo Olha, eu Acreditava-se Que era o Bahia pedindo Para poder Ter o acordão Já E aí a gente especulou E perguntou Há um acordo Com o Opportunity Há um acordo Sobre A outra situação Do empréstimo Que foi tomado Aí disseram Olha Não há E A petição Ela foi um pedido De suspensão Do andamento Do processo Do tipo Ó Eu estou negociando Com ele aqui por fora Segura que a gente vai Ajeitar tudo E vai ficar tudo Belezinha E Após esse acordo Sair E outra Quem está em toque de caixa Para que esse acordo Saia é o Bahia E não o Opportunity O Opportunity está lá De boa Esperando Para ver no que dá E o Bahia Correndo Na frente Para receber Esse desconto Para poder Parcelar a dívida Em 7, 8 anos Para poder Pagar E para poder Dar Findar A sua última Barreira Com relação Ao acordo Que pode vir A virar SAF Com o Grupo City Eu sempre Botei isso Em pauta E sempre Questionei sobre isso A respeito Desse acordo Quando ia sair Por onde ia sair E até quando ia sair É claro Que as coisas Na justiça Em Salvador Elas não andam Do jeito Que a gente Gostaria Que andem O número De processos Acumulados É muito grande A disponibilidade Das pessoas Trabalharem Para fazer isso Acontecer É muito pequena E aí Os processos Que parecem ser simples Se arrastam Anos Anos E anos E assim Estamos esperando Um Bahia Fechar esse acordo Com o Opportunity E a urgência Hoje Para o Opportunity É do Bahia Porque o Bahia Quer reduzir logo Esse valor E quer apresentar Mais esse relatório E assim Olha a City As dívidas E o Opportunity Das dívidas antigas O valor é esse Paga-se em X tempo E Ser Menos um impeditivo Para fechar A SAF Lembrando As dívidas Trabalhistas Elas surgem O tempo todo E fazem com que Essas dívidas Que surgem O tempo todo Sejam Como é que eu posso dizer Impeditivos Menores Bahia faz um acordo Paga-se o que tem que se pagar E está tudo certo Por hora Bara Trouxe essa informação Também no canal dele Mas como a gente já vinha Também apurando isso Há algum tempo E houve A apuração de Bara Eu achei por bem Usar também dados Que o Bara utilizou E dando a vocês Um contexto maior Da situação Créditos ao canal Bara Bahia Também Eu quero que você escreva Aqui O que você acha Desse embrólio jurídico Todo que o Bahia Se meteu Aproveite E já Coloque Aqui no campo Dos comentários A sua opinião Eu leio todas Deixe aí O seu like Comente Compartilhe Divulgue Inscreva-se Ative o sininho Para não perder Nenhuma das notificações Tenho valeu demais É o coraçãozão Você pode ajudar Financeiramente o canal E isso vai fazer Toda a diferença Muito obrigado Por tudo Tamo junto Eu conto sempre Com vocês E um Bora Bahia Tchau Tchau